Abrindo seu cortador B4T-6000 TR Ao receber seu produto, confira os itens presentes dentro da caixa, como Manuais Chave de vela, cesto, base e capa do recolhedor Realize a montagem do cabo de comando Puxe o retrátil até o gancho para facilitar a partida Monte o cesto na base do recolhedor Encaixe a base com o cesto na capa do recolhedor e trave o cesto na capa Em seguida, monte o recolhedor no cortador Abasteça seu motor com seu óleo mineral específico Para verificar o nível de óleo, retire a vareta, limpe ela e coloque no bocal sem rosquear Então retire novamente e faça a leitura Abasteça o tanque de combustível com gasolina de boa qualidade Regule a altura de corte que deseja Para dar a partida, segure a alavanca do freio de segurança Puxe o retrátil até sentir a resistência do motor e então puxe com força Para o cortador andar, puxe a alavanca de tração E para desligar, desacione a alavanca do freio de segurança Caso fique mais de uma semana sem utilizar o produto Recomenda-se drenar o combustível pelo carburador Siga a manutenção no manual do produto O cortador B4T6000TR é indicado para corte de gramas com altura máxima de 15 cm E a inclinação máxima de um terreno não deve ultrapassar os 20 graus E a inclinação máxima de um terreno não deve ultrapassar os 20 graus Obrigado.